Música Estar nessa noite aqui no Terraço Itália, acompanhado da atriz Marisol Ribeiro, é muita luz. Linda, obrigado por ter vindo. Obrigada, Anika, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agora, a pergunta que eu queria te fazer, assim, na tua vida, não só como atriz, mas como pessoa, assim, já teve alguma influência muito forte do cinema italiano, assim, alguma música, algum diretor, algum ator, enfim. Bom, houveram alguns filmes que me marcaram bastante. Um deles foi Uma Vez, Houve Uma Vez no Oeste, que é um filme que, pra mim, me esclareceu coisas sobre a vida mesmo, a questão do pertencimento, eu, enfim, eu lembro que eu e meu irmão, a gente conversava muito sobre esse filme e ele falava assim pra mim, esse filme, ele fala pra nós a questão da humanidade, que é a questão do pertencimento, é o que todos nós queremos, né? E esse filme despertou isso nele, essa luz, e, enfim, foi uma coisa que eu compartilho com ele dessa ideia e veio através desse filme, que é um filme muito lindo. A Vida é Bela também, que, nossa senhora, como é lindo, né? É um filme maravilhoso. Tem um outro filme que chama Ankeli Verovabene, que chama Estamos Bem Mesmo Sem Você, que é um filme tocante, lindo, maravilhoso, que eu vi num festival, acho que uns 10 anos atrás, talvez, e foi um filme que me mostrou que o cinema independente era um cinema, poderia ser um cinema muito bacana, onde eu abri a minha visão sobre a dramaturgia cinematográfica ali, com esse filme, que é um filme sobre um pai que cria o filho na ausência da mãe. Enfim, mas é lúdico, é bonito, o cinema italiano tem isso, né? Essa coisa de... Explorar a arte. A arte, né? É uma coisa que, enfim, em algum lugar lembra o cinema brasileiro pra mim também. Você sabe que tem muita gente que faz um paralelo, né? Da história do cinema italiano, dizendo que é muito similar à história do cinema brasileiro. E, pelo visto, você concorda com isso? É, eu acho que existem coisas similares, sim. A forma simples como o cotidiano é contado, talvez, né? Mas eu ainda acho que eles exploram a fantasia e a estética de uma maneira mais lúdica, né? Do que os brasileiros, enfim. É, tanto é que a gente tem aí A Grande Beleza, que é um filme agora do Paolo, que fez bastante sucesso, e que mostra um pouco isso, né? Muito subtexto, e essa ideia da beleza na fotografia, na imagem e tudo mais. O filme é uma poesia, né? É um poema, então é um poema ilustrado. Mas eu acho que a gente tá caminhando também pra isso, assim. Tem um diretor brasileiro que eu gosto muito, que conversa muito com o cinema italiano, o Gregório, que fez o filme Obra agora, que é um filme também, que é um poema. Eu tive a honra de fazer uma participação nesse filme, e ele é um poema visual. Você vê que ele acontece de uma maneira não tão usual como a gente tá acostumado. Qual o nome do filme, perdão? Obra. 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 Veja, é... Vejam, é incrível. Adorei. Você sabe que eu tô aqui hipnotizado por você, né? E coincidentemente, já fiquei sabendo que ela faz um trabalho que... Eu estar hipnotizado tem tudo a ver. Ah, é verdade. Bom, eu faço parte do elenco de uma série da HBO que chama O Hipnotizador, que estreia agora no segundo semestre. É uma série maravilhosa, direção do José Eduardo Belmonte com Alex Gabassi. Vale muito a pena ver. Nós filmamos no Uruguai, é uma série completamente atemporal, linda, lúdica, misteriosa, enfim. Precisamos ir prestigiá-la, hein? Aliás, eu queria também aproveitar pra fazer o convite pro dia 24 de novembro, no Festival de Cinema Itália. Muito obrigada, é com o maior prazer. Oi, meu Deus, prego! Obrigada.